Antes de pegar a estrada, é fundamental acomodar todos os passageiros com segurança e conforto. E hoje eu vou te mostrar como acomodar as crianças. Nos diferentes dispositivos disponíveis, eu vou mostrar a forma correta de fixar eles no carro, a posição correta e como acomodar as crianças nele. A gente vai rodar a vinheta e já volta com essas informações. Este aqui é o bebê conforto. Então se você tem um filho ali de até um ano ou até 13 quilos, é aqui que você vai transportar ele. E não esqueça, em todo dispositivo, você tem que conferir o peso máximo que ele suporta. E agora eu vou te mostrar como acomodar ele no carro. A posição correta do bebê conforto é essa mesmo, com a criança sempre voltada para trás. A forma de fixar a cadeirinha varia de marca para marca, mas na maioria das vezes vai ser como está aqui. Com a parte da cintura prendendo essa parte da cadeirinha e a parte do peito passando por trás. Bom, depois do bebê conforto, a criança vai passar por uma cadeirinha, como essa aqui. Ela vai servir ali a crianças de 1 a 4 anos ou de 9 a 18 quilos. E não se esqueça, a gente sempre olha a capacidade de carga na cadeirinha que a gente está usando. Mas de forma geral, é assim. E eu vou te mostrar como que instala ela. Na cadeirinha, a criança já vai voltada para frente mesmo, né? E no caso dessa, a gente está usando, para fixar ela ao carro, o sistema que tem Top Tether e Isofix. Que é o sistema aí mais eficiente e seguro que a gente tem hoje em dia. Mas se você não puder comprar ali um carro com esses sistemas Isofix e Top Tether, você pode usar mesmo a cadeirinha fixada com o cinto de segurança, mas não esqueça de ler bem as instruções e garantir que ela não vai ficar solta dentro da aula. E a próxima etapa é o booster ou o assento de elevação. Bom, as crianças vão ficar aqui mais ou menos entre os 4 e 7 anos, mas elas só podem sair daqui mesmo quando elas alcançarem a altura de 1 metro e 45. Normalmente, eles são voltados ali para crianças entre 15 e 36 quilos, mas não esqueçam sempre de olhar aqui qual que é a capacidade. E eu vou te mostrar como colocar ela dentro do carro. O assento de elevação, ele não fica preso ao veículo. A gente simplesmente encaixa ele aqui, coloca ele sobre o assento e a criança vai usar normalmente o cinto de segurança do carro. Vai passar aqui o abdominal, subabdominal de cintura nela, na cintura dela, e esse aqui vai ficar no peito. Então, dessa forma, a criança e o assento vão ficar presos no carro. Bom, então, a partir de 1 metro e 45 de altura, a criança já pode sentar diretamente no banco. Ela não vai precisar de nenhum assento especial e ela já pode usar o cinto de segurança também normal. Só isso. E isso inclui andar no banco da frente. Então, a gente não precisa esperar a criança atingir 10 anos para ela vir aqui. Fica a critério dos pais. Mas, com 1 metro e 45, ela já pode, legalmente, andar aqui na frente. Então, a partir dessa estatura, os sistemas de segurança do carro, como cinto, airbag, apoio de cabeça, já conseguem proteger a criança. Bom, mas existem alguns casos em que crianças com menos de 1 em 45 podem ser transportadas na frente. No caso de uma picape de cabine simples, ou quando o banco traseiro tem originalmente apenas os cintos que protegem a cintura, ou ainda quando vamos transportar mais crianças que o carro foi homologado para levar no banco traseiro. Nesse caso, a criança maior em estatura pode se sentar na frente, mas ela deve usar o assento infantil indicado para sua idade e peso. Nesse caso, não é necessário desligar o airbag. No entanto, no caso de uma picape de cabine simples, quando for usar um bebê conforto, é necessário desativar o airbag, já que ele fica colado no painel. Imagine que poderia acontecer com a bolsa estourando a 300 km por hora. Já que falamos em airbags, os laterais e de cortina não interferem em uso dos assentos infantis. Eu vou te agradecer por ficar nesse vídeo aí até agora e a gente volta com outro conteúdo logo mais. Se você gostou do vídeo, curta ele, considere se inscrever no nosso canal e também acione aí o sininho para receber uma notificação quando os nossos vídeos forem publicados. Um abraço e valeu!